Se você quer saber como fazer colaborações com o mundo inteiro sem sair da sua casa, você deve assistir esse vídeo. Olá, creators! Eu sou Camilo Coutinho e você está no canal Play de Prata. Sim, o canal que te inspira e desenvolve habilidades em vídeo pra você contar a sua história no YouTube. E hoje com um vídeo muito legal, muito bacanudo, pra te mostrar como você pode fazer uma colab à distância sem sair aí do conforto da sua residência, da sua casinha, do seu apartamento, da onde você está, simplesmente combinando o jogo com outros criadores de qualquer lugar do mundo. E eu disse qualquer lugar do mundo mesmo. A ideia surgiu porque eu fico enrolando muito pra fazer colab, porque eu quero ir pro lugar, aí tem que ver câmera, tem que ver luz, tem que ver tudo. Isso tudo é um trambolhão pra ir pros lugares. Então eu comecei a pensar em maneiras de como fazer isso se tornar mais rápido, mais fácil e principalmente fazer as collabs saírem. 2016 foi um ano com milhões de convites pra collabs e eu mal consegui fazer 10 collabs. É uma vergonha. Desculpa. E a prova que isso vai melhorar em 2017 é aqui. Esse vídeo mostrando como eu faço collabs à distância. Ou melhor, como você também pode fazer colaborações à distância. E o primeiro ponto é entender o que é uma collab. Collab é um termo utilizado no YouTube para vídeos onde dois ou mais criadores gravam juntos para que essa colaboração de conteúdo possa atrair uma maior audiência e também mais inscritos. Fazendo com que inscritos de um canal conheçam o outro e vice-versa. Essa é uma ótima estratégia para crescer o seu canal. Então agora que você já sabe, eu vou te contar 7 etapas pra você fazer aí a sua colaboração. A primeira etapa é escolher um criador que tenha sinergia com o seu conteúdo, que vocês falem algo parecido. Nesse caso eu escolhi a Daya Oliveira, do Cantinho dos Arteiros, que ela tem um canal de desenho. Eu sou designer, gosto de desenhar, sigo o canal dela, ela é minha amiga e tudo mais. E aí ela mora em Jacareí. Então a primeira coisa que eu fiz foi receber uma ligação dela. Oi Camilo, tudo bem? Eu tenho um quadro chamado Desenho e Reação, onde eu te desenho e filmamos a sua reação. Você topa participar? Claro, mas como é que eu faço? Você vem pra São Paulo ou eu vou pra sua cidade? Nem precisa, eu faço o vídeo aqui, te mando. Aí você tem que filmar a sua reação, me enviar o vídeo e eu cuido de todo o resto. Jura? O segundo ponto é que vocês escolham temas que tem relação com os dois canais. A Dai vai me desenhar no canal dela e eu vou mostrar essa estratégia de fazer uma colab à distância. Número 2, check it. O ponto número 3, talvez muita gente pule e eu falo, não pule. É importante que vocês façam esse roteiro juntos, que vocês troquem informações, mensagens, WhatsApp, Facebook, Skype, seja lá o que for. É importante que os dois leiam e entendam e também gostem do roteiro que vocês vão gravar, porque não adianta só gravar algo pra estar no canal do outro se não tiver sinergia, não tiver a sua personalidade no canal do outro e não tiver a personalidade do outro no seu canal. Então é muito importante escrever roteiro, não vai pular isso. Eu sei que você está com preguiça, eu sei que você não queria escrever, mas precisa. E com isso definido, você vai gravar a sua parte, gravar o seu áudio, gravar o seu vídeo, sincronizar e mandar pro outro criador. De preferência, sem trilha de fundo e sem nenhuma animação em cima. Pra quê? Pra que ele, o outro criador, possa botar as animações e as trilhas do canal dele e você possa botar as trilhas e animações do seu canal. Feito isso, você vai mandar pra ele via WeTransfer, via Google Drive, via Dropbox, seja lá o que for, vocês vão trocar esses vídeos. Ou seja, a Dai vai me mandar o vídeo dela que ela gravou pra mim e eu vou mandar pra ela o vídeo que eu gravei pra ela. Tão simples quanto isso. Oi Dai, tudo bem? Eu tô te mandando aqui pelo Google Drive o vídeo da minha parte. Vamos combinar o dia do lançamento? Opa Camilo, com certeza. Na quarta da semana que vem tá bom pra você? Aí a gente lança no mesmo dia e faz essa migração de audiências. Pra mim tá perfeito. Eu subo o meu vídeo e te mando o link. Você sobe o seu e me manda o link. E aí eu vou colocar nos cards e também na descrição pras pessoas poderem te encontrar também lá pelo meu canal. Combinado. O quinto passo é editar esse vídeo e subir no seu canal. E muito importante, combinar a data de upload pra ser no mesmo horário, no mesmo dia, pra que vocês possam aproveitar essa troca de audiência, como vocês acabaram de ver nessa ligação que eu fiz pra Dai. E é claro que o ideal é você subir esse vídeo não listado, privado ou programado pra que você tenha esse link pra enviar pro outro criador e ele te enviar o link dele. E assim vocês possam preparar o vídeo. Ele está otimizado 100% quando vocês liberarem pro modo público. E quando eu falo isso, eu falo de título, descrição, link da descrição, cartões, anotações, se for necessário. Porque vai ficar muito chato você subir um vídeo de um outro colaborador sem ter o link certo do site dele ou do canal ou seja o que for que vocês combinaram. E agora é só esperar o dia e a hora que vocês combinaram pra colocar esse vídeo público pra vocês poderem trocar essa audiência que é muito importante. Dai, muito obrigado por esse convite, muito obrigado por essa ideia espetacular. Quero agradecer aqui em nome de toda a galera do Play de Prata. Que isso disponha. Eu que fico feliz em mostrar pra essa galera linda do Play de Prata como que eu faço pra criar uma collab com quilômetros de distância. Então é isso. Siga o Cantinho dos Arteiros e veja o desenho que a Dai fez de mim. E não se esqueça de curtir o Play de Prata, deixar seu comentário o que você achou dessa estratégia e implementar. São 6, 7 passos que vão te ajudar a aumentar sua audiência, fazer collabs sensacionais, trocar informações e principalmente aumentar o seu conhecimento. Eu sou Camilo Coutinho, esse é o Play de Prata. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos pela internet. E aí E aí E aí Amém.